BOOM DA GUERRA BOOM DA GUERRA Ha! Chega dessa mo- Com o lançamento do novo BOOM DA GUERRA Eu ainda estou jogando ele E trarei sim uma análise com o meu estilo para o canal Mas vai demora- Eu sei que vocês já viram todos os vídeos possíveis e spoilers do jogo Então se você não viu muita coisa Eu resolvi comentar aqui algumas das coisas mais interessantes que vi no novo God of War Que eu acabei me deparando e achei doido Vamos começar com algo meio técnico E ouvi pouca gente falando Eu sei que hoje em dia quem tem um Playstation 4 Pro É ricão, riquinho games, riquinho, rico games E que o Xbox One X 4K e o Playstation 4 Pro Talvez não seja 4K Mas se você tiver essa oportunidade de jogar um bom da guerra em um Playstation 4 Pro Com uma TV 4K real Coloque o jogo em modo desempenho Sim, vai ter uma opção mostrando isso E o jogo vai ficar focado em deixar o game mais suave E garantir assim uma taxa de quadros por segundo mais estável Tá, na verdade eu não vejo diferente nenhuma nessa merda Então sei lá Por que existe isso? Eu sei lá, só coloca Não me pergunta, apenas me obedece Uma das novidades de God of War novo É o fato dele não ser mais como todos os seus antecessores Na questão da exploração do cenário Lembra que nos outros jogos Você só meio que seguia uma linha Já traçada pelo design fases Yeah, tinha uns puzzle aqui E é isso aí, segue o baile Nesse jogo, a coisa muda bastante Ele é uma espécie de mundo aberto com direito a exploração por todo canto Segundo os desenvolvedores do jogo Se você for atrás explorar tudo Side quests, baú, itens, runas, carai... Dá um total de 40 horas, 40 horas Mãe do céu, 40 horas jogando God of War Tá todos os jogos juntos God of War Bom da guerra Essa exploração implica em um novo jeito e maneira de se jogar God of War Ao invés de você apertar quadrado, 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 triângulo Agora você aperta quadrado, 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 quadrado... Mentira, mentira Agora Kratos terá novos movimentos Um escudo E outras armas como um machado Badass que ele joga nos inimigos e volta Parece o Thor Na real o combate foi extremamente melhorado e aprimorado Deixando o jogo mais estratégico Não adianta você apenas bater Tem que fazer o rolamento clássico agora Defender Agora dá mais gosto Pois se você jogar no ultra hard aí Que nem certo Você vai morrer com dois golpes Agora o jogo tem ataques médios E aquele ataque mais... mais forte, sabe? Meio que parece com um jogo aí Não vou falar ele senão vou tomar uns tomate na cara Desculpa, desculpa E a novidade mais incrível desse God of War É que agora o Bambam vai fazer a voz do Kratos Yeah, what the fuck Infelizmente é mentira Mas o Cora aprova O que você acha de Kleber Bambam Dobrar o God of War Kratos? Beer Beer, você gostou dele? É, com certeza Que maribido e pau E falando em novidade mesmo O filho do Kratos é foda Mas eu acho que ele ficou cantando na praia demais, né? É, com certeza É com certeza É com certeza É com certeza É muito igual É muito igual É muito igual, cara É muito igual Atreus, o filho do bom da guerra Será muito útil no jogo E não será só um pedaço da trama não Afinal ele poderá ajudar Kratos nos ataques Se você estiver todo cagadinho E apanhando pra esse bosta aqui Aperta o botão que chama ajuda do Atreus E ele vai disparar uma flecha na fuça do inimigo Chamando a atenção dele Quando Kratos recupera sua vida Feita um ovo Sei lá, tanto faz Isso já ajuda você a pensar por alguns segundos Qual o próximo passo na batalha E são muitas Muitas batalhas Mas sem spoiler que tem gigante Não vou falar quais É isso aí O bom da guerra Deus da guerra God of War Goodyear Chama ele como quiser O jogo tá fantástico demais E assim que eu fizer tudo nele Ah... vai demorar? Eu faço a minha análise Joguem também Sei lá, vão na locadora Joga antes de ver spoiler aí dos be- Bem-vindo de volta Kratos Yeah!